Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar seis arranjos de suculentas perfeitos para ser cultivados no sol. Então pessoal, eu separei aqui hoje lindos vasos com suculentas perfeitas para ficar no tempo e no sol e que a cada dia elas estão crescendo bastante. E hoje eu vou falar, tá? Cada arranjo de suculentas, eu vou falar o nome de cada uma delas porque tem inscritos aqui no canal que me pediram, Mari, fala o nome das tuas suculentas para a gente poder saber, para pôr e misturar elas nos arranjos. Então hoje eu vou mostrar seis arranjos que estão muito bonitos e vou falar o nome também. Quero mostrar aqui para vocês, ó, eu fiz uma organização aqui nesse meu corredor aqui de suculentas. A cada dia eu sempre estou fazendo uma coisinha e elas estão assim, ó, muito, muito bonitas. E eu vou começar a mostrar as suculentas, os arranjos lá da outra ponta. Então eu vou começar por este vaso aqui, ó, que a cada dia ele está, essas suculentas desse vaso aqui, ó, elas estão crescendo bastante. São todas suculentas de fácil cultivo e de rápido crescimento. Essa daqui, olha só que coisa mais linda que está, é a Crassula Espansa Fragile, Fragilis. Olha as florzinhas dela, que delicadeza. Ali escondidinho, ó, no meio do arranjo, tem um cédum bronze. Essa Crassula aqui, ó, parece assim, ó, um buquê de noiva, aqueles véu de noiva, com aquelas florzinhas branquinhas, ó. Que coisinha mais linda do mundo. Aqui também eu tenho um cédum burrito, que é o dedinho de moça, é a mesma coisa que o dedinho de moça. Escondidinho ali no meio da composição. Tenho também a Calanchoe Mangine aqui, ó. Que é esta daqui, ó, das folhinhas com as bordinhas meias avermelhadinhas. Tenho o Cédum Stahl, que é esse daqui, ó. Muito, muito bonito. Dá uma composição, assim, ó, muito linda no vaso. Então, esse arranjo aqui, ó, eu vou numerar ele como o número 1. Se vocês tiverem qualquer dúvida, aí vocês coloquem o número do vaso, que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês. De vocês. E também deixe nos comentários qual é o seu vaso preferido. Essa escura aqui, tá, é a Príncipe Negro. Ela fica bem preta, tá? Ela ainda não tá naquela colorização da Príncipe Negro. Eu tenho outras que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, que elas estão bem pretas. Aqui eu tenho a Perle, que dá uma coloração muito linda também, ó, nos vasos. Aqui eu tenho uma Pachifilo, que eu gosto muito também de colocar nos vasos. Aqui eu tenho a Ekeberia Morning Light, que começou agora a dar umas hastes florais. Olha que linda que ela tá. Tem muitas dúvidas aqui também nos comentários, se as minhas suculentas, se elas pegam coxonilhas. É bem raro, tá? Mas quando isso acontece, eu faço aquela misturinha, tá? De água, vinagre e detergente, tá? É pra cada 200ml de água, eu coloco sempre 10ml de vinagre. E uma colherinha de chá de detergente e borrifo no final do dia, nas plantas. Aí elas ficam sempre bonitas, mas é bem raro acontecer isso, tá? Mas é só isso que eu passo nelas quando dá coxonilhas. Então esse daqui é o vaso número 1. E agora eu vou para o vaso número 2. Abri aqui pra vocês verem como é que tá tudo aqui, ó. E este daqui, então, é o vaso número 2. Olha que coloração mais linda que tá este vaso. Eu vou começar a falar o nome pela Crassula Capitela. Que é esta daqui, ó. Que quanto mais sol ela pega, mais laranja ela fica. Ela tem uma coloração, assim, que eu sou apaixonada por essa Crassula aqui. E aí eu tenho aqui também a Equeveria pulvinata. Olha só que linda que ela tá. Esta daqui da haste floral. Esta daqui é a peludinha. Ela tem uma leve... Parece um veludinho. E também tem esses cedos bem pequenininhos do lado dela ali, ó. Que é o cedro rubro tiquitum. Que é o das pontinhas avermelhadinhas em volta dela. E também tenho a Echeveria dinkspink. Dinkspink. Que é esta aqui, ó. E também tenho a Crassula Perforata aqui nesse vaso. Uma mudinha bem pequena, que é assim, ó. Neste cantinho. Que é assim, ó. E também tem o Cédum Adolfi. Que é este daqui. Olha só. Que coloração mais divina. E também tem o Pachifilum, que eu já mostrei pra vocês. Aliás, nesse vaso aqui eu não tenho o Pachifilum. Mas o Pachifilum já vai vir aqui daqui a pouquinho em um outro vaso. É o cedro rubro tiquitum que eu tenho aqui no meio. Que é esse pintadinho. Olha só que gracinha que é esse aqui, ó. As bolinhas, as pontinhas meio avermelhadinhas ali. E eu tenho também o Pachifilum ovíferum. Aqui eu tenho duas mudinhas nesse vaso. Aqui eu tenho uma. Aqui eu tenho mais uma. Gente, pensa numa suculenta de fácil cultivo. Ela dá um monte de mudinhas. Olha lá embaixo, ó. Olha lá, ó. Ela vai dando um monte de filhotinhos. E também tem o Seddon Jet and Beards. Escondidinho aqui no meio. Que é este daqui. E a Titubans, que é esta daqui, ó. Então, este daqui é o vaso número 2. E este daqui, então, é o vaso número 3. Que eu tenho a linda Polidones aqui. Esta daqui é a Fantôme, tá? A Polidones está mais aqui no ladinho. Deixa eu mostrar aqui a Polidones pra vocês. Esta daqui é a Polidones. Aqui também eu tenho o Seddon, o Stal. Que é o das bolinhas mais escurinhas, mais... Mais arredondadinhas ali. E o Cedro Rubro. O Cedro Rubro ainda não está naquela coloração linda. Este aqui, mas eu tenho outros vasos aqui. Que ele está bem avermelhado. Então, este daqui é o vaso número 3. A Fantôme, que está linda aqui, ó. Uma coloração maravilhosa também. Bem gorduchinha. Então, este aqui é o vaso número 3. Eu tenho aqui a Kalanchoe Marmorata. A Kalanchoe Marmorata, ela cresce até 60 centímetros, se a gente deixar, tá? Caso não queira que ela cresça tanto assim, é só pra gente fazer uma poda nela. Aí ela não cresce muito, mas ela dá bastante mudinhas nas laterais, que é muito bom pra gente estar replantando em outros vasos. Ali eu tenho mais uma Echeveria ali, ó. Também tenho a Orostaxes do ladinho, que é a mais azulzinha. Tenho aqui neste vaso também a Imbricata, a Echeveria Imbricata. Que é pra ser a Falsa Glauca. Não é a Verdadeira Glauca, por causa que a Verdadeira Glauca, ela tem a folha mais arrosada nas bordas dela. Então, esta daqui é a Falsa Glauca. Tenho aqui também a Plaque Trantus. Neste vaso aqui também tem a Plaque Trantus, que tá aqui, ó. Ela é uma suculenta pendente. E o colar de rubi também tenho no ladinho. E também tenho o dedinho de moça aqui do ladinho deste vaso. A Ana Camperos tá aqui do ladinho. Ela tá bem escondidinha. Aquela pretinha ali, ó. E algumas folhinhas da Crassula Capitela ali vindo. Aquelas folhinhas ali, a germinando. E a Douglas Hutch, que é esta aqui, ó. Mais arrosadinha. Então, este aqui é o vaso número 4. E aqui, no vaso número 5, eu tenho aqui esta pintadinha aqui linda, que é a Pachifilo. Tenho o Sedum Adolfi. Tenho o Sedum Aquinoi Varia Gata também aqui neste vaso. Tenho mais a Topsy Turve aqui, ó. A Pachifilo Ovíferum. A Titubans. Aqui tenho mais a Topsy Turve. Aqui a Paraguaense, essa mais rosadinha ali. E também o Sedum Aquinoi Varia Gata aqui na pontinha. E aqui, o que eu quero mostrar pra vocês é a Príncipe Negro, ó. Ó como ela fica quando ela pega uma coloração plena do sol. Tem um filhotinho lá no meio também, ó. Essas mudas todas aqui eu fiz pela haste floral da Príncipe Negro, tá? Todas essas suculentas que eu tô mostrando pra vocês aqui, todas eu tenho vídeos já falando sobre elas. Se alguém quiser dar uma olhadinha, eu tenho uma playlist, assim, enorme de como cuidar dessas espécies de suculentas, tá? Se alguém quiser dar uma olhadinha nos vídeos anteriores. E o vaso número 6, eu tenho esta linda Agavoide da Ponta Vermelha. Olha as pontinhas dela, que lindas, que elas já estão, ó. Bem vermelhinha. Tenho também a Rosinha de Sol, que tá aqui do ladinho. E também tem o Grápito Petalo MacDougalli. Deixa eu dar uma giradinha aqui pra vocês poderem ver o vaso, ó. Ali, ó, MacDougalli. Olha só quantas mudinhas que já tem, ó. Esta Agavoide. Olha a ponta vermelha dela, que linda. E ela tá aqui, ó, com uma haste floral também. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu joinha. E o seu comentário também é muito importante. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e seja sempre muito bem-vindo. E eu quero deixar um grande abraço a todos vocês. E fiquem todos na paz. E se inscreva no canal,